Grande FM Rural, o podcast do produtor, aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com o podcast Grande FM Rural e neste episódio vamos falar das consequências das queimadas no campo e nas florestas de maneira geral, um tema crucial e urgente que afeta o nosso planeta, a vida selvagem e os seres humanos. Prepare-se pra embarcar em uma jornada informativa e impactante. Durante nossos episódios vamos explorar os números alarmantes de queimadas que assolam não apenas o Brasil, mas todo o mundo. Descobriremos como essas práticas afetam a biodiversidade, ameaçando a sobrevivência de espécies valiosas. Além disso, vamos explorar os impactos sobre a qualidade do ar que respiramos e os riscos à saúde humana, analisando os efeitos de curto e longo prazo. Apresentaremos sugestões embasadas em estudos científicos e experiências bem-sucedidas, buscando despertar uma mudança efetiva na forma como lidamos com as queimadas. Fique com a gente, o nosso podcast Grande FM Rural, consequências das queimadas, natureza em chamas, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande FM Rural, ao lado do produtor. As queimadas são um tipo de prática agrícola utilizada no meio rural, sendo uma das ações mais antigas realizadas pelo homem. Considerada de baixo custo, a queimada é conhecida por sua rapidez, pois em muitos casos ela é utilizada como uma ferramenta para limpeza e fertilização do solo. Em contrapartida, em alguns casos, sua aplicação pode perder o controle, provocando grandes incêndios. Além disso, é alvo de críticas por parte dos ambientalistas. Ao tratarmos de queimadas, podemos distinguir dois tipos, as naturais e as artificiais, antrópicas. As primeiras podem acontecer por meio de outros eventos naturais, como a queda de um raio ou a ocorrência de tempo muito seco, com altas temperaturas e baixa umidade. Em regiões como o Cerrado Brasileiro, focos de queimadas naturais podem ser identificados com facilidade nos períodos de estiagem, durante o inverno, de junho a setembro. Já as queimadas artificiais são aquelas que o ser humano ateia fogo em alguma área para eliminar possíveis entulhos ou matéria orgânica. É uma prática antiga, mas que traz sérios danos ao solo e a qualidade do ar. Geralmente, esse tipo de queimada tem como justificativa a limpeza de um terreno para um novo plantio, pasto, abertura de grandes áreas, estradas e também o desmatamento. Quando há queimadas provocadas por humanos, o risco é enorme, pois caso o vento mude de direção, pagulhas são levadas para outras áreas, podendo iniciar-se outro incêndio que pode ficar fora de controle. Além disso, a fumaça prejudica a qualidade do ar nas áreas de ocorrência de queimadas e em áreas distantes, pois ela é transportada pela ação das correntes de ar. Mesmo havendo técnicas, o ato de colocar fogo em um terreno é extremamente perigoso, tanto para os humanos quanto para o meio ambiente. Dentro deste assunto, vamos ouvir o que tem a nos dizer o Maneco Zago, idealizador do canal Campo e Produção, que nos fala exatamente sobre queimadas e suas consequências negativas, tanto para o meio ambiente, como para cada um de nós. A queimada é uma prática que infelizmente ainda é utilizada por alguns agricultores para fazer a limpeza do terreno. O órgão ambiental, ele autoriza em alguns casos a queima controlada, mediante ali uma autorização da queima controlada. Mas seja ela autorizada ou de forma ilegal, ela só tende a trazer prejuízo para o nosso solo. É uma prática extremamente ultrapassada ali, ela vai trazer diversos prejuízos. E vale lembrar aqui também que fazer a queimada sem autorização, você está correndo o risco de receber uma grande multa. Então, tomar cuidado aí com queimadas, mesmo porque até quando ela é autorizada, ela muito facilmente foge do controle. Então, uma queimada, quando ela foge do nosso controle, ela vira um incêndio florestal ali e acaba trazendo diversos prejuízos, né? Não só para o meio ambiente, mas para a saúde humana e para os materiais, né? Para os bens materiais. O importante é que a gente não combata o incêndio sozinho. Se a gente tiver um incêndio no nosso terreno, não tente enfrentar ele sozinho, né? Chama ali o pessoal da vizinhança, né? Os vizinhos para tentar te ajudar. Liga ali para a guarda civil, para os lambeiros, né? Para quem quer que seja, só que não coloque a sua vida em risco tentando controlar o incêndio sozinho. No Brasil, há uma grande quantidade de queimadas dos dois tipos já citados, principalmente nos biomas Amazônia e Cerrado, com a expansão da fronteira agrícola iniciada na década de um mil novecentos e setenta e o desmatamento ilegal da floresta amazônica. Diante disso, percebe-se um claro descaso em relação à preservação do meio ambiente, pois a maior preocupação com a produção econômica, o agronegócio e as grandes madeireiras do que com o uso ecológico e sustentável dos biomas. Estima-se, segundo o MEP Biomas, que a Amazônia já perdeu para o desmatamento e as queimadas de um mil novecentos e oitenta e cinco até dois mil e dezoito, mais de setecentos e vinte mil quilômetros quadrados de cobertura vegetal, algo equivalente a todo o território chileno. Seja no Cerrado, no Pantanal ou na Amazônia, as queimadas trazem graves consequências. Elas são consideradas uma ação antrópica, ou seja, são ações humanas que provocam um grande impacto no meio ambiente. Neste caso, estamos falando de impactos negativos, já que causam o desequilíbrio ecológico. A fumaça decorrente das queimadas criminosas podem causar acidentes de trânsito, pois dificulta a visão da estrada pelos motoristas. O Brasil é um dos poucos países que dispõe de um sistema de detecção orbital de focos de queimada e desmatamento. No caso das queimadas, os dados são obtidos por meio das imagens termais originadas a partir da passagem de vários satélites meteorológicos sobre o território brasileiro. Essas imagens são disponibilizadas por meio da internet em tempo quase real. Os sistemas de informação geográfica SIG permitem a visualização das queimadas com vários planos de informação. Atualmente, o sistema de detecção do desmatamento em tempo real DETER do INPE permite uma avaliação mais precisa das queimadas que ocorrem no Brasil, em termos de frequência, localização, dimensão e sazonalidade. As queimadas em áreas canaveiras emitem grandes quantidades de poluentes atmosféricos que, transportados a longas distâncias, acabam por prejudicar outros ecossistemas. Dessa forma, o aspecto ecologicamente correto do álcool como combustível menos poluente é ofuscado pela poluição provocada pela queima da palha da cana de açúcar. O professor de biologia do canal Biodiversidades apresenta agora uma ampla lista dos males que as queimadas no campo podem causar a animais e ao meio ambiente de forma geral. Problemas provocados pelas queimadas aos animais. Um dos problemas são as queimaduras graves. Quantos animais não foram socorridos por pessoas que estão trabalhando de forma voluntária e eles acabam socorrendo o animal e protegendo as patinhas deles. Mas quando vão olhar, não tem mais o que fazer para solucionar o problema porque as patinhas já foram muito comprometidas pelo fogo e acabam tendo que sacrificar estes animais. Outro problema é que muitos animais acabam morrendo e por conta disso, muitas espécies acabam entrando em extinção ou às vezes são até mesmo extintas. Também está ocorrendo a destruição do local onde o animal mora e se ocorre a destruição fica complicado para ele se deslocar para outro local. Até porque quando ele vai para outros locais, como houve uma diminuição da área, aumenta também a competição pela área e pelo alimento entre os animais. E com o aumento da competição, alguns animais podem se sobressair e outros podem não conseguir se adaptar a essa nova condição e vir a morrerem. Outro problema com relação aos animais é que ao ver a sua área diminuindo e o fogo tomando conta daquela área, ele acaba querendo fugir, porque isso é o instinto de qualquer ser vivo. Só que quando ele vai fugir, ele vai para rodovias, na rodovia ele pode ser atropelado e morrer pelo atropelamento, ele pode provocar um acidente que a pessoa pode perder o controle do veículo ou pode acontecer de ele invadir cidades, como a gente já viu na televisão episódios de animais silvestres que foram para a cidade. E isto vai colocar em risco a vida do animal, a vida das pessoas que moram naquela cidade e até dos animais domésticos daquele local. E quais os efeitos das queimadas para o meio ambiente? Em primeiro lugar, a poluição do ar pela fumaça, não só naquele local, mas por outras áreas por ser levada pelo vento. Outra coisa que pode ocorrer é a contaminação das águas, porque nós temos visto na televisão chuvas que caem com a água muito escura, porque ali leva várias substâncias da fumaça junto com ela e acaba contaminando o reservatório de água. Então nós temos a poluição de água também com um grande problema. Outro problema é que as matas são reservatórios de dióxido de carbono. E o dióxido de carbono, ele é um gás de efeito estufa, ele é um dos causadores do aquecimento global. Então, como quando ocorre a queimada, esse gás carbônico, monóxido de carbono e outros gases estufa são lançados na atmosfera, o que vai acabar aumentando ainda mais o aquecimento global. Também são levados junto com a fumaça das queimadas, vários nutrientes que poderiam voltar para o solo, como por exemplo o nitrogênio, o fósforo, o cálcio, o magnésio, o potássio. Então esses micronutrientes, eles são levados pela fumaça para outros locais, o que deixa o solo pobre de nutrientes e vai dificultar para que a mata possa se regenerar. Outros problemas que podem ser causados ao meio ambiente pelas queimadas é a erosão, porque quando você retira a vegetação de um local, você deixa o solo exposto. Vem a chuva, acaba levando aquele solo superficial, que é o mais fértil, para outros locais e o solo acaba ficando pobre, o que também dificulta a regeneração. Outro problema é o assoreamento dos rios. Aquela terra que ficou desprotegida foi levada pela chuva para um rio e o que era um rio fundo vai começando a ficar raso e com isso vai diminuindo a quantidade de água e também isso pode alterar a frequência de chuvas em um determinado local. Dados obtidos pelo projeto achados e pedidos, iniciativa da Transparência Brasil e Abrage, em parceria com a Fiquem Sabendo e com o financiamento da Fundação Ford, mostram que os autos de infração ambiental por queima de vegetação já alcançam o valor total de 20 milhões de reais. Mato Grosso, Amazonas e Paraná acumulam as maiores multas. Embora seja necessário o processo de investigação até que a multa seja paga, os autos de infração apontam a destruição em curso. A incidência de queimadas no país se concentra entre os meses de julho a outubro. A temporada do fogo é um período que requer atenção especial em ações de prevenção, combate e fiscalização, pois a utilização do fogo só pode ser feita com autorização dos órgãos competentes como o IBAMA, a nível federal e as secretarias estaduais de meio ambiente. A legislação brasileira prevê aplicação de multas de mil reais a dez mil reais de acordo com a área destruída, calculada em hectares, e até detenção por provocar incêndios florestais. Em nível estadual, problemas na estruturação de dados referentes à fiscalização ambiental prejudicam o análise de infrações por queima de vegetação. O Mato Grosso é um dos estados com os índices mais alarmantes sobre queimadas florestais. O estado abriga parte dos três biomas mais prejudicados anualmente pelo fogo, Amazônia, Cerrado e Pantanal. Para mudar esse panorama, as fiscalizações são fundamentais e existem muitas formas de ações por parte das autoridades para vigiar e combater queimadas criminosas, conforme nos explica Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Territorial. É possível detectar esse uso do fogo nas áreas rurais, através de satélites. Nós temos um satélite de referência hoje, que é o satélite Aqua, da NASA, que tem um programa comum que é usado para detectar esses pontos de calor, sem saber exatamente se é um incêndio, se é uma queimada. Pois bem, o que os dados nos revelam até agora, este ano, no Brasil? Primeiro, para se ter uma ideia com relação à Amazônia. Do início do ano até meados de julho, aconteceram na Amazônia cerca de 9 mil queimadas, pontos de calor. É um número 23% inferior ao que ocorreu ano passado. Para se ter uma ideia, só nesse período, na Argentina, ocorreram mais de 20 mil queimadas. Quer dizer, a Argentina queimou duas vezes e meia mais do que na Amazônia. Mas a queimada pode ser substituída por técnicas agrícolas. Quando a agricultura se desenvolve, a queimada declina. Só que o agricultor, para ter acesso a essas tecnologias que substituem o fogo, precisa de assistência técnica, de extensão rural e, no caso da Amazônia, sobretudo, de regularização fundiária. No mundo, áreas como o estado da Califórnia, nos Estados Unidos e a Austrália são constantemente afetadas por incêndios florestais que, na maioria das vezes, saem do controle e causam a morte de habitantes. Na América do Norte, em especial na costa oeste dos Estados Unidos, onde está a Califórnia, os incêndios florestais são comuns no verão, entre junho e setembro, período em que as temperaturas são bastante elevadas. A umidade do ar é baixa e há fortes ventos por ser uma área litorânea. A maioria desses incêndios florestais é causada por ações humanas como uma fogueira mal apagada de um acampamento, a limpeza de um terreno ou queima de lixo nas residências próximas às florestas, situações bem comuns nessa região dos Estados Unidos. Assim como grande parte das queimadas é oriunda de ações humanas, as soluções para esse problema também passam pela conscientização e mudança de hábitos da sociedade. Evitar jogar bitucas de cigarros em áreas de vegetação seca já é um avanço, além de contribuir para a limpeza dos ambientes. Não colocar fogo em lixo, mesmo que nas residências ou áreas abertas, pois uma fagulha pode ser transportada pelo vento e atingir áreas distantes, dando início a um outro foco de queimada. Para a limpeza de áreas imensas, o ideal é capinar o mato e não promover o fogo como agente limpador. Como forma alternativa ao uso do fogo na agricultura, a Embrapa vem desenvolvendo e pesquisando sistemas de produção sustentáveis e não necessitam do fogo para limpeza ou manutenção. Entre essas tecnologias destacam-se os sistemas agroflorestais, o sistema plantio direto, a trituração da capoeira e a integração lavoura-pecuária-floresta e LPF, dentre outras. Para os casos específicos em que não há alternativa a não ser a queima, o agrônomo adverte que é indispensável seguir a legislação vigente, que inclui a autorização dos órgãos competentes, além de se tomar as devidas precauções no momento de realização da atividade de queima. O professor Flávio Lopes também ressalta a importância de ações preventivas por parte do poder público no combate às queimadas e implementação de políticas públicas no modo preventivo contra essa prática, seja com fiscalização ou leis punitivas. Ouçamos o que diz o professor sobre esse ponto. Nós precisamos de políticas públicas que possam agir e diminuir a intensidade de queimadas. A gente sabe que às vezes ocorre de forma natural e essa a gente não tem como agir, mas boa parte dos casos pode ser evitado com boas políticas públicas, com leis que não sejam tão brandas como nós encontramos hoje e com fiscalização. Então é necessário tudo isso e também a nossa ação, cobrando dos nossos representantes políticos que possam fazer essas leis e que possam ajudar o nosso meio ambiente. O Brasil assumiu a liderança do ranking de queimadas na América do Sul, superando a Venezuela, como mostram os dados levantados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Foram mais de 15 mil focos de incêndios, 3 mil a mais do que nossos vizinhos, seguidos da Colômbia com pouco mais de 9 mil registros. Em grande parte o clima mais seco do inverno contribui para o aumento principalmente nos biomas do centro e norte do país, além da irregularidade das chuvas no sul. Os números são alarmantes, indicam que as condições de fogo em todos os cantos do Brasil serão catastróficas. Em 2020 o Pantanal sofreu com um dos maiores combates a incêndios florestais já vistos no país, com cerca de 40% do seu bioma queimado. E hoje, após um ano do desastre, vê as suas primeiras vegetações verdes tentando superar o ocorrido com muitas ressalvas. Os frutos das árvores caíam no rio e alimentavam a fauna, porém, sem elas, os peixes buscam outras fontes de alimentos ou se tornam menores e miúdos. Não há registros também do deslocamento dos peixes rio acima, o que era típico da região, e a falta de chuvas faz surgir montantes de área no meio do rio São Lourenço. Tudo isso impacta na vida da comunidade local, ocasionando uma grande perda no sustento familiar. E não é apenas um problema regional. Se não for bem controlado e novas medidas forem tomadas, cada estado brasileiro começará a sentir os problemas, seja na alimentação que vai à mesa, nas finanças ou na saúde do planeta e da sua própria população. Recentemente, o governo federal determinou a suspensão de queimadas legais em todo o Brasil por 120 dias, com o objetivo principal de conter os focos de incêndios na Amazônia e no Pantanal, e também o retorno das Forças Armadas para combater os desmatamentos. É nosso dever como cidadãos ajudar a preservar um dos bens mais valiosos do nosso país, nossa diversidade ambiental, nossos biomas, fauna, flora e todas essas riquezas naturais. Grande FM Rural, o campo em destaque. Chegamos ao fim deste episódio do podcast Grande FM Rural e esperamos que você tenha adquirido um novo olhar sobre as devastadoras consequências das queimadas no campo, tanto para o meio ambiente quanto para os animais e seres humanos. Ao longo desta jornada, exploramos os números alarmantes de queimadas em todo o Brasil e no mundo. Ouvimos especialistas e pesquisadores compartilharem seus conhecimentos sobre os prejuízos causados ao solo, à natureza, por essa prática destrutiva. Lembramos a importância de cada um de nós assumir a responsabilidade e agir de forma consciente em relação às queimadas, seja apoiando organizações dedicadas à preservação ambiental, exigindo medidas mais rigorosas por parte das autoridades ou adotando práticas sustentáveis em nossa vida cotidiana, cada ação conta. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada e esperamos que você compartilhe o conhecimento adquirido neste podcast. Juntos, podemos promover uma mudança significativa em prol de um futuro mais verde e saudável. Continue conectado conosco, pois traremos mais episódios que abordarão questões ambientais cruciais. Se você tem sugestões de temas ou gostaria de compartilhar suas experiências, entre em contato conosco. Este foi o podcast Grande FM Rural disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui, na Grande FM. Na Grande FM.